Música Vamos E viva o Carnaval de Coartes E viva toda a gente que veio até aqui para nos visitar Obrigado a todos Muito obrigado Viva o Coartes, viva o Carnaval Vamos Vamos todos cantar e divertir Sem piados, risos Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Ver sobre o samba e lindas canções Que vivem na alma da gente É só estar nos nossos corações Que cantam alegremente Jardim florindo de amor e saudade Quero ver que é todo o samba e lindas canções Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Minha cidade, minha cidade, coração do meu Brasil Penso dos anos e das minhas canções que vivem a alma A gente se levanta os corações que cantam novamente Gerem um fluido de amor e saudade, terra que todos ceduem Minha cidade, minha cidade, língua de sol e de doido a todo Cidade maravilhosa, cheia dos cantos de meio Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia dos cantos de meio Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Penso dos anos e das minhas canções que vivem a alma A gente se levanta os corações que cantam novamente Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia dos cantos de meio Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia dos cantos de meio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL